E aí galera, tudo beleza? Estou aqui para contar a minha experiência porque depois de alguns dias que eu estive utilizando o Moto Z Play, olha só, tem vários dias que eu já fiz o unboxing e as primeiras impressões dele aqui no canal, fiquei utilizando ele há alguns dias, tenho algumas coisas para contar para vocês com base na minha experiência de uso nesses dias. Então o Moto Z Play, será que vale a pena? Ele é bom? Ele é ruim? Um aparelho que custa quase R$ 2.000, na verdade foi lançado por R$ 2.200, agora já está custando um pouco menos nas lojas online no varejo, você encontra o aparelho por cerca de R$ 1.799, que vem inclusive com essa capinha aqui, Style Shell de personalização, já vem inclusa. Se você optar por comprar um dos snaps, você pode pagar pela metade do preço desses snaps, como é o caso do projetor, o snap de câmera e o snap de soundbus, que é aquele snap que traz um auxílio para os alto-falantes do seu smartphone, ele reproduz o som em alta precisão e um som estéreo, com dois alto-falantes que você acopla ao smartphone. Eu não tenho um snap agora para testar para vocês, mas vou passar um videozinho aí, que eu testei ele no Moto Z. Então vamos começar a contar minha história, minha experiência de uso com o Moto Z Play, que é um pouquinho mais grosso se comparado à versão tradicional do Moto Z, aquela versão mais cara, que é mais fino. Eu particularmente prefiro o Z Play, por ser mais barato, porém ele leva um hardware mais inferior, mas isso não interfere muito na questão de desempenho de uso e utilidade no dia a dia, pelo simples fato de que ele traz uma maior capacidade da bateria, e se você optar por utilizar o Z, o Moto Z, na versão tradicional, que é mais caro e mais fino, você vai ter que sacrificar um pouco da capacidade da bateria do aparelho e, consequentemente, o aparelho pode te deixar na mão, porque um aparelho com hardware potente, com uma bateria de capacidade baixa, vai realmente te deixar na mão, vai estar descarregando sempre, vai ser tipo um telefone fixo. Você vai ter que sempre estar carregando o dispositivo, ele está sempre perto da tomada, e isso não é uma coisa boa para o utilizador, que vai pagar aproximadamente 3 mil reais no aparelho e ficar com essa dependência da tomada. Então, ele vem com esse snap aqui de personalização, que você pode remover, eu particularmente gosto dele um pouco sem isso aqui, porque mostra mais o design do aparelho, né? Ele fica muito mais bonito sem o style shell, e também ele escorrega menos na mão, olha só, deixa eu ver aqui, ó, tá vendo? Tô quase conseguindo inclinar ele, ele não escorrega, agora se eu colocar com o style shell, segura aí, meu irmão, que o negócio... Impossível, mano, impossível, ele escorrega mesmo, tá vendo? Então, por aí vocês já tiram ideia, mas também ele deixa o aparelho bem elegante, né? Chama muita atenção da galera, o design dele é acabamento em vidro e metal aqui nas bordas, inclusive esse metal diz a sua fabricante que é o mesmo material utilizado na construção de aeronaves militares, então é um metal bastante resistente. Gente, eu não deixei o aparelho cair, então não sei se ele é realmente resistente, eu tenho uma porradinha aqui, mas ele parece sim ser resistente, porque o material que fabrica aeronaves militares no mínimo deve ser resistente. Como eu tô contando um pouco da minha experiência de uso com o aparelho, eu não vou entrar muito em detalhes técnicos, até porque eu sei que vocês provavelmente já conhecem todas as classificações do dispositivo, já entro várias vezes lá no site TudoCelular, ou até mesmo em outros sites aí pra conferir a lista completa de suas especificações. Aí você quer saber mais, a intenção mais da análise é contar a experiência de uso do aparelho, né? Então não adianta ficar entrando em detalhes técnicos. Então vamos lá. Outra coisa que eu preciso criticar nesses aparelhos é a questão do tamanho. Eu particularmente não me dou bem com aparelhos com tela de 5.5 polegadas, ele fica muito grande na mão, quando eu tô deitado, que é o tempo que eu utilizo mais o aparelho, né? Que eu tô ali deitado, segurando só com a mão, ele fica escorregando muito na hora de digitar. É muito complicado ter esses aparelhos com tela de 5.5 polegadas. Esse tamanho definitivamente não é o ideal pra mim. O ideal é esse aqui, ó. Xperia X, bem pequenininho, tela pequena, cabe perfeitamente na minha mão, eu consigo digitar nele perfeitamente. Esse seria o tamanho ideal pra mim de um smartphone, olha só. Tá aí. Ó, ele é um pouquinho reduzido. E ele é bem quadradinho. Eu adoro esses smartphones que é todo quadrado, sabe? Não é muito contornado. Eu acho muito mais elegante. Isso é a minha opinião, hein? A questão da tela no dispositivo, outro ponto a se destacar, porque é uma das melhores telas, né? Com o tipo de tela AMOLED de 5.5 polegadas. E essa tela tem a resolução Full HD. Os alto-falantes do aparelho vêm aqui na parte frontal, o que é muito interessante. Eu particularmente acho que todos os smartphones deveriam vir com os alto-falantes na parte frontal, porque ele fica de frente pra você e o som fica bem emitido aqui pra você na frontal. Eu acho que a melhor forma, é o melhor lugar pra se alocar o alto-falante de um smartphone é na parte frontal. Outra coisa interessante e outro motivo pra você comprar o Moto Z Play ao invés da versão tradicional Moto Z. O Moto Z Play vem com a entrada pra fone de ouvido. Você não vai precisar utilizar aquele adaptadorzinho que vem com o Moto Z e que praticamente é um armengue, né? Uma gambiarra, enfim. Então, ainda assim, bacana a entrada USB Type-C que vai recarregar seu aparelho rapidamente. E o slot SIM aqui na parte superior, que você pode optar por utilizar dois cartões SIM ou então um cartão SIM com um cartão de memória. É um slot híbrido. A questão do software do aparelho também é muito interessante, porque ele não vem com muitos aplicativos desnecessários. Aqueles aplicativos que você perde tempo desinstalando porque você sabe que não vai utilizar. E se eventualmente você for utilizar, você baixa na loja de aplicativos. Mas enfim, esse não é o caso do Moto Z. Ele vem com os aplicativos, os básicos, né? Os que, na verdade, não pode faltar no smartphone. Mas eu já instalei vários aplicativos aqui. Já tem uma porrada de aplicativos. Outra coisa interessante no software desses aparelhos da linha Moto é que o fundo branco me incomoda bastante. Eu acho que todo mundo que compra um aparelho da linha Moto, Moto G, Moto G4 Play, enfim, utiliza a nova loja para remover o fundo branco dessa interface. E foi o que eu fiz aqui. Instalei a nova loja, que é um aplicativo que você pode baixar na Google Play. Melhora até um pouco mais a interface do aparelho e remove o fundo branco também. Isso eu acho que é essencial para o utilizador de aparelhos da linha Moto. A questão do desempenho. O desempenho de um aparelho desse que custa R$2.200, foi lançado por R$2.200. E que tem um hardware, assim, vamos dizer, de um intermediário avançado. Eu acho que a gente nunca vai reclamar. Inclusive, na versão atual do Android, não interfere muito no desempenho. Então, você tendo um aparelho com Android que esteja na classe dos intermediários avançados e que tenha um processador, como é o caso desse aqui, que tem um processador mediano. Snapdragon 615 ou 625, se eu não me engano. Então, ele vai te oferecer sim. Um desempenho bacana. A abertura de aplicativos bem fluida. Transição de aplicativos. Execução de jogos. Inclusive, executei aqui. Testei vários jogos nele. Como, por exemplo, um bem pesado, que é Need for Speed Monster Hunter Asphalt 8. Vou fazer uma jogatina aqui, bem breve, para vocês verem como é que roda. Porque, um aparelho desse nível, com certeza, vai rodar qualquer jogo disponível na Google Play. Então, você não vai ter nenhum problema na questão do desempenho. A utilização do dia a dia, a abertura de aplicativos. Ele, com certeza, vai te oferecer um desempenho bacana. E foi isso que eu experimentei aqui, nesses últimos dias que eu tive utilizando o aparelho. O desempenho foi bacana. A abertura de aplicativos. A utilização dele, em geral. Não vi apresentação de legs travados e tudo mais. Outra coisa interessante é que essa tecla aqui, central, é um sensor de impressões digitais. Que vai facilitar para você ter acesso ao dispositivo. Você não vai precisar ficar forçado, preso naquelas senhas que você provavelmente esquece do smartphone. Então, aqui você pode bloquear a tela e, ao mesmo tempo, desbloquear. Desbloqueia e bloqueia. Muito bacana. Então, além da tecla dedicada para bloqueio de tela, liga e desliga. Você também tem a opção aqui de bloquear por aqui. Agora, a questão da câmera. A câmera dos novos aparelhos da linha Moto do ano de 2016 é bem bacana. Tanto a versão G4 quanto a linha Moto Z é bem bacana porque a Motorola traz agora modo pro para a câmera desses dispositivos. Ou seja, é um modo para quem manja nos parar na unha de câmera. Eu, particularmente, não manjo muito. Mas ele tem aqui vários controles que você pode executar manualmente. Mas o básico aqui, para aqueles leigos, como é o meu caso, que vai utilizar a câmera só para tirar umas fotos, capturas e tudo mais. Não vai ficar configurando ou desconfigurando ISO, abertura, obturador e tudo mais. Ele tem aqui um sensorzinho que você pode colocar para focar em qualquer objeto manualmente. Isso é muito interessante. E ainda tem um regulador aqui de luz ambiente. Se o ambiente está muito escuro, você clareia. Se o ambiente está muito claro, você diminui a intensidade de luz. Isso é muito interessante. Está vendo lá as luzes na minha cama? Mano, botei um LED lá bem louco. Olha só, está vendo? Um LED bem louco lá na minha cama. Ficou bem bacana. Então, a câmera é bem bacana também. 13 megapixels, se eu não me engano. 16 megapixels. É para a versão top do Moto Z. Mas, ainda assim, as capturas que eu fiz são bem razoáveis. São bem bacanas. Claro que a gente pode esperar muito de um smartphone, né? Porque fotos profissionais, vídeos profissionais, são exatamente para câmeras profissionais. Os vídeos que eu fiz por ele, as capturas de fotos, são bem bacanas. Vocês podem ver o resultado aí a seguir. Essa é a câmera frontal, a gravação de vídeo, através da câmera frontal do Moto Z Play. Interessante, né? Bacaninha, pá. Nada demais. Esse é meu car fofo. Então, tanto interessante, né? Para quem gosta de selfie, eu acho que hoje em dia todo mundo gosta de uma selfie, o aparelho ainda vem com flash frontal. Deixa eu dar uma focada aqui bem louca para vocês verem de perto. O flashzinho aqui, bem top. Então, esse flash frontal aqui vai ajudar muito na hora das capturas. De fotos em ambientes com pouca luz. Deixa eu ativar aqui o flash frontal. Não vai adiantar nada agora eu mostrar um exemplo de foto capturada com a câmera frontal. Com o flash ativado, porque está de dia, que está claro, não vai resolver merda nenhuma. Bateria. A bateria do dispositivo é bem generosa, né? A capacidade máxima é de 3.510 mAh. Ao contrário do seu irmão Moto Z, que é muito mais caro e leva uma capacidade bem menor de 2.600 mAh. Esse aqui é um dispositivo que definitivamente você não vai reclamar da bateria. Porque você não vai estar precisando estar colocando sempre o aparelho na tomada para recarregar. Não vai precisar utilizar o snap de bateria extra. Quer dizer, você pode utilizar para ter uma capacidade ainda maior. Mas não é obrigatório você utilizar porque você não vai precisar de fato. A não ser que você realmente utiliza o aparelho intensamente ali no dia a dia. E você realmente precisa de um pouquinho mais de bateria. Mas se você for optar por colocar o snap de bateria extra, o aparelho vai ficar bem mais grosso do que ele já é. Eu acho que é a espessura ideal. Se você colocar o snap, você coloca. Vai na loja, experimenta o snap. E se caso você ver que vai se adaptar com ele, com aquela grossura, você utiliza. Ninguém vai te obrigar a não utilizar. Então o problema é seu, mano. Bom, pessoal, então é isso. Eu contei minha história de utilização do dispositivo nos últimos dias, semanas, meses. Vocês viram que eu não contei muitos detalhes técnicos do dispositivo. Vocês provavelmente já conhecem tudo sobre o dispositivo, né? Sabe o processador, o tipo de tela, o tamanho da tela. Todas essas questões vocês provavelmente já conhecem. Então eu só contei aqui minha experiência de uso. Vamos dizer assim, um vídeo caseiro contando a minha história com o dispositivo. Então eu acho que é mais o que vocês querem saber no final das contas, né? A experiência de uso. Enfim, quem gostou do vídeo, dá um like, favorita e até a próxima!